Ih, 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 Isto é grave, tem imagem da Filhante, a Lúcia acaba de dizer que os feios da Filhante estão caídos. some de imagens das lembras, Ih, 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 Ih Ih, Isso, Negotini que escreveu isso aqui? Ele ajudou na composição. Ele ajudou? Sim, ajudou e aprovou. Qual é o título da música? Criança Mã. Criança Mã? Sim. A criança Mã é você? Sim, sou eu. Você está a dizer que os seios da filha estão caídos Olha Manfredo, é assim Eu não estou contra ela Não quero lhe faltar o respeito Mas você já lhe faltou Quando você diz que os seios dela são caídos E que ela diz que é a vaca Mas quem cheira leite Mas espera, quem é a vaca é você ou ela? Ela disse muito bem quem cheira leite Que você cheira leite Deixa eu continuar com a minha explicação Eu dizia que Eu não queria responder Mas o que na verdade ela me ofendeu muito Eu não podia ficar calada No dia que eu pensei até em deixar estar Sim, mas Fui percebendo Aquilo me incomodava sempre Quando eu lembrava das palavras dela Ela me ofendeu muito Quando ela falou que você não é nada Eu precisava pelo menos desabafar Desabafar Então desabafar você tem essa música Menina que nem essa má Sim, isso pelo menos aliviou o meu coração Agora eu me sinto melhor Agora depois desse hit Sim, me sinto melhor Depois de teres tido que ela tem Seios caídos É isso, né? Falou Seios caídos É isso? Mas seios caídos Agora ela está se aliviada Sim, estou 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 ficando mais uma vez Eu acho que não vi bem Eu não vi bem A Lúcia afirma Acaba de dizer Que a filha É uma criança má Com seios caídos Que diz que é a vaca Mas quem cheira leite? Espera Quem é a vaca? Tu és a vaca Mana Mas eu que cheiro leite É uma pergunta Ah, tu és a vaca, mana? Mas eu é que cheiro leite É uma pergunta Espera, espera Espera E o que vocês percebam A gente da parte? Vem cá Lúcia Tu diz Essa parte Diz o que? Se ela é a vaca Eu é que cheiro leite Vaca não cheira leite Se ela é a vaca A vaca é que devia cheirar leite E não Você que não é vaca Sim Então Ela é que é a vaca Se que eu cheiro leite Ela alegava que é a vaca Que é a boss Sim Ah, então tu pergunta Se você diz que é a vaca Eu é que cheiro leite Como é que uma vaca pode cheirar leite? Eu é que cheiro leite Eu que não sou a vaca Ah, eu que não estou entendendo Espera Vem cá Vem cá por cima aqui, Lúcia Então Ela diz que você Cheira leite Sim, sim Mas ao mesmo tempo Não é possível Você cheira leite Porque você não é a vaca Sim A vaca é quem? A boss Ela Neste caso Ela que é a vaca Vaca também Já falaram que de vaca Vaca, filha leite Mamas caídas Ei Isso que me está agressivo Filha leite Você é vaca Fecha aqui no freio Vaca Estamos dizendo Você é vaca E cheira Isso aqui não vai precisar Filha leite Filha leite A luz afirma que filha De uma vaca Vaca, vaca, vaca De vaca Vaca E cheira leite Ei 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 Não sei se eu A minha pergunta é Filha leite vai ficar no silêncio Vai permitir ser chamada de vaca Vaca em Xangana Como é que se diz Eu gosto de fazer uma mistura de Xangana e português Em Xangana como é que se diz vaca? A ro-mo A luz está dizendo que você é ro-mo A ro-mo Você é uma vaca É um elogio É um elogio Sim Você chamar outro de vaca é elogio De voz Você chamar de voz Vaca é voz Desde quando vaca é voz? Aproxima Desde quando uma vaca é voz? Estou lhe chamar de voz É um duplo sentido É rap Então ela vai entender Ah, vaca é duplo sentido Sim É boss Nós não somos rapistas Nós entendemos vaca Quando é vaca é vaca Nós entendemos que vaca é vaca Agora só com o duplo sentido É que eu fosse rap Nós não somos rapistas Vocês em casa são rapistas Nós não entendemos isso Nós entendemos a mensagem Com um sentido Vaca Vaca Canta mais uma vez É agressivo isso Chamar outro de vaca Vamos lá Solta Chama-me criança Mas eu nem me cunho Se eu fizesse as contas Precisava de irascunho Todas essas manas Estão com ego Muito grunho As cotilaram A noite é kid Feliz 1 de junho 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 Yo Mezaro, prevenirem-se Chame-me na noite Bando de escovinhas Vocês precisam de Colgate Todo mundo viu A Correira e do teu skate Caíste sozinha Então não diga quem por hate Um ano de carreira Mas parece que tenho hate Tu és a vaca, mana Mas eu que cheiro o leite Estranho Podia insultar Mas perdoe-te Tu acha para Até de serem luz E virou iluminete Será too late Pedido não aceito Sabes bem Água não mistura com azeite Já não vai haver sete de abril Pressas leites E nem aborto Porque eu vou matar Esses beitos Motivo da morte Será alúximo e aguento Onde ver estrelinhas Tipo bandeira do stage Enquanto a concorrência Wait to wait É tipo regresso Tu apartei Ainda dizes que eu rimo Com o tu Até seria melhor Que o original Siri Masse Seria uma rapper Muito ex Se te imitasse Falaste dos teus Seios caídos Pra humilhar-se Nós somos babás Teus piso pra aturar Essa baby crazy Confirmei o teu inteiro O filho leite Se fala já tua Levas tapa Eu me inspiro Na verdadeira rainha Não é só sucrata Chama-me criança Mas eu nem me gunho Se eu fizesse as contas Precisava tirar as cunhas Todas essas manas Estão com ego Muito grunhas Continuar a noite Feliz junta é junho 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 Cata também Esta menina está dizendo Você ouviram Sucrata Você chamou de vaca Seios caídos Sucrata Será este o fim Do reinado Da filete Uma afronta Eu não deixo Eu, eu, eu Mano Eu bato tu pra tu Eu não proposto Para me interesse Vaca Sucrata Seios caídos Palavras Da Lucy Uma gosta é ela Acho que não são comparadas Com as que ela Tirou pra mim Não, mas tu pegaste pesado Ela não te chamou de vaca E nem te disse Que você tem seios caídos E nem te chamou de sucrata Mas disse coisas piores Mas como que é? Eu acho que ela falou Coisas leves Filha Agora Vocês chamaram Sucrata Sem os caídos Vaca Se eu estiver a mentir Que me digam Eu não Eu estou a falar O que ela está a falar Atenção Eu estou a falar O que a menina falou Então Aqui é uma resposta As ofensas Dela Sim, sim Ok Fala no microfone Você descreveu tudo isso Essas barras todas Com a ajuda do nicotina Ah, com a ajuda de nicotina Sim A parte de vaca é de que? Prefiro deixar assim A parte de sucrata é de que? É tua ou de nicotina? É minha A parte de Seios caídos é de que? É minha A parte de vaca é de que? É de nicotina Ela respondeu as partes dela É nicotina Nicotina Você chamaram tua colega de vaca? Ao rumo Está bem Já está disponível a música? Sim, já está disponível Podem baixar Lucy Criança má Criança má? Sim Você criou uma filete, sabe? Agora eu vou saber se ela vai responder Você acha que ela vai responder?